Música Pois é, está começando mais um Boletim da Bola Pois é, nosso Boletim da Bola edição de hoje Mas antes dos destaques esportivos, vamos abrir a rede FPI A primeira rede de rádio, só com rádios na internet, mais uma vez no ar São mil oitocentas e noventa web rádios que retransmitem a gente Não só em dia de jogos, não só as transmissões esportivas do Campeonato Brasileiro Como também o nosso Boletim da Bola Atenção emissoras que integram a rede FPI A primeira rede de rádio, só com rádios na internet Top de cinco segundos para a formação O mundo ouve Charvas Duarte, o maior gol do Brasil Brasil Pois é, sou eu Vamos falar de Campeonato Brasileiro? Sim, você sabe, o Brasileirão é Betano Brasileirão agora é Brasileirão Betano Abra sua conta na Betano e receba até mil reais em bônus Bem, da parceria Rádio Futebol, Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo Vem aí, opinião do dia Vem aí o nosso Penta, campeão paranaense Ainda falando, meus amigos, a respeito da partida ontem que a Rádio Futebol Transmitiu para todo o Brasil de Botafogo e a equipe do Palmeiras Eu devo dizer aos senhores, pelo menos do que posso formatar Dos 90 minutos ou 100 minutos que vi De que foi sim uma jornada esportiva Em que muita coisa pode ser levada na própria consideração do aspecto individual, coletivo Aspecto principalmente técnico Mas mesmo assim, mesmo que tenha sido uma bela partida Os jogadores correram e corresponderam para isso O árbitro não foi acontento, mas uma vez o Daronco ficou naquela política Está jogando onde, que lado Porque futebol americano é aquele que o Beck fez em cima do Flaco Arrebentando com ele, segurando por todo lado Não deixando ele partir para fazer o gol Isso é futebol americano, não é um futebol tradicional que nós gostamos Ele poderia ter expulsado o rapaz Alguma coisa, é claro, tira o brilho Mas não vou dizer que isso tenha sido também o aspecto da derrota do Palmeiras Absolutamente O Palmeiras joga como sempre, joga bem O Palmeiras joga permanentemente da mesma forma Ele é objetivo Ele joga buscando sempre a vertical É um time muito bem atrás, muito bem do goleiro Aliás, o Everton fez uma grande partida ontem Os dois zagueiros de dentro, o Gomes também com o Murilo Os dois laterais E vai até o Aníbal Muito bom o trabalho da equipe do Palmeiras nesse aspecto defensivo E do meio para frente busca jogar intensidade Joga com muito vigor Tem horas da técnica E ainda mais o Palmeiras trazendo outros jogadores Mas o que eu quero dizer, o significado de toda esta análise que faço É que o Palmeiras jogou o que joga sempre O Botafogo não O Botafogo jogou ontem Aquilo que a gente pode dizer como Uma partida com raiva Com vontade de ganhar Porque aquele foi um absurdo O ano passado jogando em casa Ganhando 3x0 e tomou 4x3 Foi para campo Com essa, pilhado O time do Botafogo foi para campo pilhado Mas nada resolve Porque a briga está ali 36, 33 Faltam 23 jornadas 19 mais 4 ainda do primeiro Então 23 jornadas Muita coisa vai acontecer E o Palmeiras vai receber o Botafogo também em casa Mas não é só isso É que o Palmeiras tem a sua maneira de jogar Ele não joga nessa maneira total Que jogou pilhado o time do Botafogo Que vai ter que jogar sempre assim Para poder ganhar E buscar outros resultados E a gente sabe que a briga é grande Com Flamengo e Palmeiras Então o campeonato pegou bem nesse aspecto Nós já temos 3 equipes Para serem avaliadas Até o final Outras vêm atrás Estão vindo atrás Como São Paulo O Bahia não sei se vai suportar Isso tem sido a mostra até agora Meu caro Jarbas e amigos O que o futebol brasileiro Tem nos mostrado nessa série A Muito bem Hidalgo Falou aí o capitão Hidalgo E se falou, está falado Em nome do PagBank e PagSeguro As maquininhas que revolucionaram A forma de pagar e receber do Brasil Você conhece tudo o que o PagBank tem Eu conheço as maquininhas com taxa zero Que eu recebo dinheiro na hora Eu conheço a conta-rendeira Que rende mais sem eu fazer nada Eu conheço porque aceita crédito, débito, PIX e alimentação Eu conheço porque tem cartão de débito e crédito grátis sem análise Eu conheço porque eu invisto um CDB Que rende mais que a poupança Tudo isso agora tem um nome só PagBank PagBank, o banco completo Bem, deixa eu abrir espaço lá para o grupo Programação 24 Horas É um grupo de WhatsApp Que a gente tem alguns amigos e ouvintes Ô Pedro, qual que é o assunto que você quer tocar hoje? Eu queria perguntar uma coisa para vocês Eu estou aqui nos Estados Unidos E tenho visto aqui muita gente, muito São Paulino Um monte de caminhos de São Paulo, né? O que você está vendo? Eu tenho perguntado para ele E aí, agora se eu ficar com o James Rodrigues, né? Com o James Rodrigues que foi eleito o melhor jogador da Copa América Brincadeira, né? Mas ele foi eleito Aí os caras, não, ele é bom mesmo, ele é bom mesmo Agora a minha pergunta que não quer calar Então manda Ele é bom porque tem um trabalho de marketing muito bem feito Para os empresários dele Pergunta boa Para ser vendido bem E agora é hora de São Paulo aproveitar e vender ele após a Copa América Pois não é tudo isso não, só é outro enganador O que é a posição de vocês, irmão? Eu particularmente acho que ele é um baita de enganador Mas, faz o que? Porque quem joga, joga em qualquer lugar, não é a camisa Mas fica aí a pergunta no ar Tua palavra já, Bárbara Tá bom Fica apresentando um assunto diferente, pelo menos Boa, boa Aqui os caras estão adorando o James Rodrigues Que é mais do que o próprio cara da Colômbia Abraço, Pedro! Ali direto de Orlando, na Flórida Obrigado, Pedro sempre está acompanhando aqui a nossa programação E principalmente os jogos do Palmeiras Mas o assunto que você levantou é interessante, viu, Pedro? Existem esses dois lados aí, né? O Marques do cara, de repente, é muito bom Ou o São Paulo está com essa ideia, né? De agora cresceu publicamente E pode ser vendido por um valor maior, né? Ô Marco Antônio, o que é que você pensa disso, Marco? Na minha opinião, o James, o Rames Rodrigues, como eles falam, é jogador de seleção Você pode ver, ele não foi feliz nos clubes Passou pelo Real Madrid, pelo Bayern E não conseguiu jogar o futebol que ele joga na seleção Parece que o negócio dele é o patriotismo É levar a seleção dele para cima Boa Porque em clube ainda não viu o Rames apresentar o que ele apresenta na seleção É engraçado, né, Marco Antônio? Nosso querido Marco Antônio é comentarista de arbitragem Árbitro profissional Interessante, Marco, pelo seguinte Seria bom se na nossa seleção fosse feito isso aí, né? O contrário Bom na seleção e mediano no clube, não é? Ô Hidalgo, esse assunto é bom, não é, Hidalgo? Abraçando aos queridos amigos que estão participando da programação, Jarbas O Pedro também como o Marco Eles estão certos Uma coisa é você jogar em função dele Sim Na Colômbia faz-se um trabalho bonito Arquitetado pelo técnico, inteligente Faz todo mundo correr E ele fica numa sobra em espaços que ele pode aparecer E não tem nenhuma responsabilidade de voltar para marcar alguém Tem razão, faz No São Paulo, o Zubel Dias joga diferente Ele, no São Paulo, todos somam para a parte coletiva Não tem ninguém que ache que vai ficar numa sobra ali Passando o tempo para pegar uma bola ali Para fazer alguma jogada Ali tem que ter trabalho É operacional o trabalho do São Paulo, no caso E eu tenho em comum com a mesma opinião Ele já deu no São Paulo Não deu certo Não adianta investir em continuidade Não tem espírito E aqui a bola é diferente Aqui tem que jogar Aqui tem que correr Tem que marcar É o caso que joga o futebol brasileiro Pessoal, eu estou com um rapaz aqui Estou em Holanda, na Flórida Eu estou com um amigo Fernando O Fernando é torcedor de São Paulo Tudo bem, Fernando? Tudo ótimo Você é de onde, Fernando? São Paulo São Paulo E você está com a camisa de que time? Do São Paulo Você gosta de São Paulo? Lógico, é o time do meu coração É o time do coração E me diga uma coisa E por que o gêmeo do Rodrigo Você gosta dele ou acha enganador? Ah, ele está enganando por enquanto Só joga na Colômbia Só joga na Colômbia Só joga na Colômbia E o outro dia aqui Tem uma enganação própria Ou é o cara que é bom de bola mesmo Ele joga só onde ele quer Ah, ele joga onde ele quer É? É E para o São Paulo isso é bom ou isso é ruim? Ah, para o São Paulo isso é ruim Ele precisa jogar lá também Mas não é bom Porque valorizou o passo dele também, não? Não valorizou nada Ele vai sair de graça Você está vendo? Então, está bom então Obrigado, Fê O Pedro fazendo o papel de repórter, Pedro Então, eu vou continuar entrevistando Todo São Paulino que eu vi vestindo a camisa aqui Nos parques da Flórida Eu vou entrevistar Só para mostrar para você ver a impressão Do São Paulino que está sentindo aqui, tá bom? Ô, Goiabinha Walter Wanderley Você está ouvindo os amigos aqui Falar sobre esse assunto, hein, Goiabinha? Olha, amigos Olha, Javas Duarte Capitão Hidalgo aí Que está presente Falou agora A minha opinião é uma só Ele se preparou no São Paulo Para jogar a Copa América Mostrou o futebol dele Entendeu? Agora, o passe é do São Paulo Se o São Paulo não quer ele Entendeu? Eu acho que ele deveria ir para o Corinthians Porque lá no Corinthians Ele ia entrar no Prumo lá Entendeu? É um grande craque Um belo jogador Entendeu? Tem uma intimidade com a bola como ninguém Tá? Agora Se o São Paulo não está gostando muito Do trabalho dele Passa a bola para o Corinthians Vai que a gente aceita com bom grado Tá bom? Um abraço a todos Um abraço, Goiabinha Nosso querido Walter Wanderley Mas é isso mesmo Quer dizer que você quer ir no Corinthians Ah, Goiabinha Ah, Goiabinha Bem, vamos falar do Corinthians Aqui no Boletim da Bola Nosso querido Chico O Garcia está na ponta da linha Para falar do Coringão Porque o Corinthians Teve aí uma rescisão Teve na sequência Uma punição E os olhos do adversário Estão procurando aí Jogadores do Corinthians O Chico Garcia está na ponta da linha Diga lá, Chico Fala pessoal Tudo bem com vocês? Vamos atualizar as informações do Timão Porque, ó Cuejar Gustavo Cuejar Quer jogar no Corinthians Mas até isso se concretizar Tem uma distância Eu vou te explicar direitinho nesse vídeo O dia do Timão também teve Recisão de contrato Punição E olho nos adversários Tanto no brasileiro Quanto na sul-americana Chega mais Eu sou o Chico Garcia Inscreva-se no canal E vamos juntos Bora turma Vamos trazer essa informação aí Que está todo mundo me perguntando Sobre o Gustavo Cuejar Informação do Samir Carvalho Que também teve um acréscimo aí Do Marco Belo recentemente Que foi a ligação do Ramon Dias Para o Cuejar Para que, enfim Sentir do jogador Se ele quer voltar para o Brasil E se ele jogaria no Corinthians E a resposta foi Muito positiva De que o Cuejar Sim Já aceitou Topa jogar Topa reduzir o salário Aí foi o Samir Que informou Ele topa inclusive Reduzir o salário Porque ele ganhou uma Babilônia Lá no Al-Shabaab Mas tem um probleminha Ele tem contrato Até a metade de 2026 O Inter, cara O Inter estava praticamente Fechado com esse jogador Acho que no ano passado Mas é difícil Negociar com os árabes Então, assim Nesse momento O que o Cuejar Entregou para o Corinthians E para o Ramon Dias Eu topo Eu volto Eu reduzo o salário Só que Eu custo 4 milhões de euros Basta você pagar Para o Al-Shabaab Porque não é o jogador Que vai pagar Muitas vezes isso acontece Do próprio bolso Para que ele possa se liberar Chegando ao final do contrato Até pode haver Uma conversa De liberação Vamos rescindir Aí faltam 6 meses E tudo mais Daqui a pouco Eu assino um pré-contrato E saio de graça Daqui 6 meses Vamos fazer uma rescisãozinha agora Eu deixo de receber alguma coisa E tal Enfim Esse acerto Muitas vezes o jogador consegue Mas a gente está falando aí De mais de Mais 2 anos É Junho de 2026 Mais 2 anos de contrato Então eles não vão liberar Tão facilmente E aí você precisa negociar Então O Corinthians pode negociar Porque 4 milhões de euros A gente está falando aí De Quase 30 milhões de reais Para um jogador Já acima de 30 anos Mas Um senhor jogador Arrumaria o meio campo Do Corinthians Jogava muito Flamengo também O Marcos Brás Fala o tempo inteiro Que tem uma prioridade Quando ele voltar para o Brasil Mas o Cuejar Repetindo Já deu o ok Para voltar para o Corinthians Se for o caso Desde que Desde que Haja o acerto com o Al Shabab E essa ponta é importante É difícil O Corinthians vai tentar Mas a gente sabe que Enfim É muito complicado Nenhum clube conseguiu Ainda tirar ele de lá Ele já topou em voltar Para o futebol brasileiro Quem está capitaneando isso É claro que é o Fabinho Soldado Tem uma relação Com o Cuejar Desde os tempos do Flamengo E até por essa relação próxima Está tentando essa negociação Vamos ver Vamos ver o que acontece Nesse sentido O Corinthians perdeu Mais um jogador Mas esse era esperado O Gustavo Mosquito Que já estava Fora dos planos Que já tinha pedido Inclusive A sua Recisão de contrato Enfim De forma Unilateral Por conta do Não pagamento De fundo de garantia Ele e o Arthur Souza Só que No momento em que Ele tinha pedido Isso na justiça A justiça Tinha negado Pois ele conseguiu Uma liminar Que deferiu Dessa vez A rescisão De contrato E inclusive Essa rescisão Já foi publicada No BID Então o Mosquito Já não é mais Jogador do Corinthians O Arthur Souza Não teve o seu pedido Atendido Então ele segue Ainda vinculado Ao Corinthians Não sei de que forma Não sei de que clima Não sei de que maneira Não está obviamente Sendo aproveitado Porque tem uma questão Jurídica aí Para ser resolvida Mas o Mosquito Sim Resolveu em partes Ele conseguiu a liberação Para poder defender Outro clube E a rescisão Contratual Via liminar Mas ele ainda Não teve a causa Ganha Na justiça do trabalho Esse é um processo Que vai se estender E dificilmente O Corinthians Vai conseguir ganhar Muita coisa Porque não pagamento De fundo de garantia É um ativo Bem importante Nesses processos Normalmente O jogador O funcionário O colaborador Tem ganho de causa Nesse sentido Mas enfim O fato é que o Mosquito Já foi embora E o Corinthians Inclusive Já contratou Outros jogadores Não para essa função Mas pode ser Que cheguem aí Porque É uma questão Você perde aqui Você tem que repor Não tem jeito Teve uma multa Uma multa Ao zagueiro Kaká O clube ficou Incomodado Com a maneira Como o Kaká Se dirigiu A Aos jornalistas A imprensa Na zona mista No dia de ontem Eu sei Já falei sobre isso Que o torcedor Adorou o que ele fez Mas Não cabe Né gente Não cabe Para um jogador Profissional Defendendo um clube Do tamanho do Corinthians Ainda mais da maneira Como ele fez Foi uma maneira Premeditada Ele pediu Para os assessores Para falar Chegou na zona mista E proferiu aquela frase E aí Vou repetir Aqui o que eu já falei Se ele está incomodado Com algum jornalista Não tem problema nenhum Vai lá Cita o nome do cara A gente tem o microfone A gente fala dos caras Por que eles não podem Falar da gente Eu defendo essa liberdade Essa trocação Está tudo certo Mas quando ele generaliza E com ofensa Com baixo nível E muita gente Nem entendeu Porque o Kaká É uma liderança positiva Segundo muitos Lá dentro do clube Um cara que chegou Entendendo A realidade do clube Entendendo A dimensão Que o clube tem E assim Perdeu a cabeça Estava com a cabeça cheia Por coisas que eu vi No vestiário Sei lá Chegou ali E disparou Contra todo mundo Que estava ali Inclusive Ele se desculpou Depois numa nota E não sei se foi Nota de assessoria Não sei se ele se arrependeu Não sei se ele fez aquilo Meio que tipo Tá bom Vou me desculpar Pra colocar panos quentes Ou se ele realmente Pensa isso Segundo algumas informações Ele realmente está arrependido Ele realmente Estava muito de cabeça quente Não é perfil dele Fazer esse tipo de coisa E ele acabou explodindo Ali daquela maneira Mas como eu disse Não foi algo No impulso Ele premeditou Ele saiu do vestiário Disposto a fazer aquilo E acabou fazendo E realmente não cabe Depois de uma vitória Depois dele ter marcado O gol da vitória Depois do time Ter estreado Um novo técnico Meio que chamou O holofote Pra si E de uma forma negativa Não tinha por que fazer isso O clube O multou financeiramente Segundo o GE Ponto Globo Claro que com valores Não revelados Mas vocês vão lembrar Que teve uma cartilha Elaborada pela principal organizada Gaviões da Fiel Para os jogadores E uma delas era Postura Defender o clube Cuidar a rede social Não sei o que E tal Não é um comportamento Que a gente Ache aceitável Pelo menos Eu penso assim Eu sei Eu sei Que o torcedor adora Quando chega à imprensa Eu sei Mas não dá Dessa maneira Não dá Ainda mais generalizando E pra gente fechar Esse vídeo Entraram em campo Barcelona de Guayaquil E Bragantino Primeiro jogo Dos play-offs Da Sul-Americana Para decidir Quem vai para as oitavas De final Oitavas de final Onde já está o Corinthians Aguardando o vencedor Desse confronto Primeiro jogo No Equador 1x1 O Elinho fez um golaço Do meio da rua Mas um gol espetacular Jogo de volta No Nabi Abichedi Na quarta que vem E aí o Corinthians Vai saber Se vai até o Equador Nessa fase de oitavas De final da Sul-Americana Ou Se vai até Bragança Paulista Mas aí pegando Um adversário Bem indigesto Inclusive nos últimos anos Em que o Corinthians Tem tido muitas dificuldades Para ganhar Do Bragantino Enfim Ou Bragantino Ou Barcelona Primeiro jogo 1x1 Acho que o Bragantino Consegue fazer o resultado Aqui em Bragança Semana que vem Diria que é uma tendência Ser o Bragantino Pela logística Beleza Pela dificuldade do jogo Olha Sei não O Bragantino É uma pedra no sapato E os outros adversários Que o Corinthians Provavelmente ficou de olho Nessa quarta-feira Foram Grêmio e Vitória Os dois perderam O Vitória para o Fortaleza O Grêmio para o São Paulo O Grêmio até jogou bem No segundo tempo O Alisson teve uma grave lesão E o Zubeldia Não tinha primeiro volante O Grêmio pressionou 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 Até a última bola Criou muitas chances Mas não conseguiu empatar o jogo Com isso Estacionou nos 11 pontos O Corinthians tem 15 Então o Grêmio Então o Grêmio ainda está Mesmo com dois jogos a menos Duas vitórias de passar O Corinthians Se o Grêmio vencer o próximo jogo Mesmo assim ele não passa O Corinthians Mesmo o Corinthians perdendo Então quatro pontos Já é uma vantagem significativa E o Corinthians está com uma pontuação De um time fora da zona Que é o Vitória Que tem 15 pontos também Que também perdeu E não se desgarrou Não se distanciou Então se o Corinthians Secou esses dois times Nessa noite Eu diria que deu certo Os dois ficaram com 15 pontos O Corinthians agora Os dois que eu digo O Vitória e o Corinthians Tem 15 pontos O Grêmio estacionou nos 11 Aí o Atlético Goianiense também O Atlético Goianiense também Acabou perdendo para o Vasco Também ficou nos 11 pontos Não encostou Ou seja Foi uma rodada perfeita Dá para dizer assim Perfeita Para a equipe do Corinthians Em termos de tabela do Brasileirão Ainda não saiu da zona Mas Venceu Os adversários não Então é assim Que começa a construir A saída Dessa areia movediça E aí O que vocês acharam? Cuejar Mosquito Cacá Tabela do Brasileiro Sul-Americana Comenta aqui Inscreva-se no canal Eu volto na próxima Tchau Tchau Obrigado Chico Chico Garcia falando Do Corinthians Aqui no programa Desportes do Futebol ao Vivo O nosso Boletim da Bola Acordo Certo Negocie suas dívidas E ganhe o vale bônus Acordo Certo Muito bem O assunto é o Palmeiras Avante O palestra Tchau meus amigos Minhas amigas Prepare aí o seu calmante Prepare o seu remedinho Prepare o seu rivotril Porque Esse fim de mês do Palmeiras E agosto Serão meses aí Bastante intensos Serão dias muito intensos Com jogos muito importantes Decisões muito importantes Teste pra cardíaco Então prepare bastante aí O seu coraçãozinho Porque o negócio não vai ser fácil Mas antes de falar sobre Esse confronto de Copa do Brasil E o calendário do Palmeiras Nessas semanas malucas Eu quero te lembrar Que essa camisa 3 aqui A camisa da arrancada heróica Do Campeonato Brasileiro ano passado A camisa que conseguiu Uma série de resultados importantes E improváveis Está R$164 Lá na Centauro Então se você Não comprou a sua ainda Essa é a sua melhor oportunidade Clica no link Que está aqui na minha descrição Usa o cupomzinho Donate Você vai pagar R$164 Nessa camisa aqui Meu amigo Que você precisa ter aí Na sua coleção Beleza? Precinho R$164 Dá pra encarar Essa aqui inclusive É do Flaco É uma das poucas camisas De jogo que eu tenho Dessa Perdeu gol demais ontem Dessa temporada É do Flaco Que perdeu Gol feito Ontem Flaco Lopes E faz aquele gol ali Quem sabe Poderia ter vencido o jogo Mas enfim meus amigos Vamos falar aí a respeito Desse sorteio Que foi indigesto O Flamenguista Que for mais confarrão Vai ficar Pegamos Palmeiras Mas eu tenho certeza Que o lado de lá também Está pensando Caramba A gente podia ter tido Uma vida mais tranquila Pois é Não tiveram E nem a gente Eu gostaria que viesse Um CRB da vida Um Goiás Um confronto mais tranquilo Não tenho vergonha De admitir Que eu sempre gosto Do confronto mais tranquilo Porque te possibilita Ir mais longe Ou pelo menos Na teoria Te possibilita Ir mais longe Mas veio o Flamengo Então vamos embora Só que a sequência Do Palmeiras Vai ser louca Pelo menos A gente decide Aí em casa E pelo menos É o que eu falei Que fica de lição Do jogo passado O resultado Não foi o melhor possível Mas o Atasson Foi boa E a perspectiva Desse time É positiva Para a sequência Desse semestre Porque o Felipe Anderson Vai trazer Uma qualidade Técnica gigantesca Para o Palmeiras O Dudu Retornando A ser o Dudu Que a gente conhece Aos poucos Ele está melhorando Ontem já achei Que ele entrou melhor O time ficou Um pouco bagunçado Com as trocas Do Abel Mas deu para ver Uma melhora Tem o Maurício Também para se encaixar Desde que o Abel Seja coerente Com os melhores Para essa sequência Da temporada E acho que ele vai ser O Palmeiras Tem um futuro Muito bom Pela frente E vamos enfrentar O Flamengo Talvez Pela primeira vez Em alguns anos Com um elenco De igual para igual Porque É inegável Que o Flamengo Sempre teve um elenco Melhor do que o Palmeiras Pelo menos De 2019 2020 Para cá O Flamengo Sempre teve elencos melhores Talvez time titular Pau a pau Mas quando o Flamengo Precisava mexer Trocar Tinha opções Melhores do que o Palmeiras Nessa temporada Com as contratações Que o Palmeiras fez Com os reforços Que trouxe Eu acho que isso está mais equiparado E a gente vai sim Pegar o Flamengo Para essa Para essa oitava de final Da Copa do Brasil Com um elenco Que oferece Opções tão boas Quanto as deles Mas enfim Vai ser jogaço Vai ser complicado E quando chegar Esse primeiro jogo De Quando chegar Esse primeiro jogo De Copa do Brasil Olha a nossa sequência Aqui A gente vai pegar o Flamengo Lá no Rio de Janeiro Certo? Internacional Fora de casa Pelo Campeonato Brasileiro Depois o Flamengo Em casa Pela Copa do Brasil Depois de novo Flamengo fora Só que agora Pelo Campeonato Brasileiro Tendo um dos dois Sido eliminado Né? Aí vai pegar o Flamengo Pelo Brasileiro Fora de casa Botafogo Fora de casa Pela Libertadores São Paulo em casa Pelo Campeonato Brasileiro E Botafogo em casa Pela Libertadores Então Cara Vou de novo Flamengo No Rio de Janeiro Copa do Brasil Internacional Fora Campeonato Brasileiro Flamengo em casa Copa do Brasil Flamengo fora Campeonato Brasileiro Botafogo fora Libertadores São Paulo em casa Brasileiro Botafogo Libertadores Então Cara Você pega o Flamengo Que é um time Que o Palmeiras Vem rivalizando Por conquistas Já há um bom tempo O Internacional Acho que fica um pouco De fora desse cenário Aí você tem o Botafogo Que tá virando Todo esse circo Por conta também Do que aconteceu Recentemente E o São Paulo Que também é um rival Então caramba Esses próximos jogos Essa sequência Flamengo-Inter Flamengo-Flamengo-Botafogo São Paulo-Botafogo É de fuder É de caiu Cuda bunda Mas é isso aí Você queria jogão Você queria testar elenco Quer ver se o Felipe Anderson Rende mesmo Agora é a hora Meu amigo Desculpa Por um lado Ia falar Que tem que as gay Por um lado A gente fica apreensivo Porque sabe da grandeza Desses jogos E sabe da dificuldade Mas cara Por outro Vamos ser sinceros Por mais que a gente Quisesse aí um CRB Qualquer coisa assim Esses jogos São muito mais gostosos De assistir Vai ser Vão ser dias Que a gente vai ficar esperando Chegar aos confrontos Porque a ansiedade Vai comer solta E por mais que sejam Jogos mais difíceis São mais gostosos De assistir E vão dar muita força Para quem passar Você imagina se o Palmeiras Terminar essa via sacra Tendo eliminado o Flamengo Na Copa do Brasil Tendo eliminado o Botafogo Na Libertadores Dois times que estão Brigando ali em cima E dois times que a gente Sabe da força Sabe o quanto são bons A força que isso te dá A perspectiva que te dá De olhar para frente Na competição E falar Cara, olha quem eu já eliminei É o caminho Para a gente Seguir fortalecido No restante da temporada Então É isso, mano Estou ansioso já Desde agora Para esses jogos E vamos que vamos Avante palestra Deixe seu comentário aqui E não se esqueça De passar lá na Centauro Garantir a sua Verde-limão Beleza? Valeu Valeu Centauro É isso aí Obrigado Grande abraço Avante Palmeiras Falando um pouquinho Do Verdão E claro A derrota de ontem Agora o assunto É o Grêmio Porto Alegrense Pois é O Grêmio atual Tem marca de Reinaldo e Galdino Eu falo Ou você fala Embagé Deixa que eu falo Tudo bem galera Eu estou voltando aqui no canal A gente precisa falar um pouco mais Sobre os parças do Grêmio Porque o Grêmio virou uma confraria Uma confraria da direção Uma confraria da comissão técnica E uma confraria da anticampo Mas eu quero pegar dois parças Os parças quando eu digo São aqueles caras da confiança do Renato São os preferidos do Renato A gente tem que falar do Reinaldo E do Galdino Porque geralmente Nos últimos jogos Quando tem algum erro no Grêmio O Reinaldo está lá presente Na sequência eu vou colocar Até na tela aí Uma foto tática Na verdade uma foto estática Toda foto é estática Ela está parada Mas é porque não tem tática Alguma no time do Grêmio E mostra no gol de São Paulo Ou seja o principal momento do jogo O Lucas Moura recebe uma bola Na entrada da grande área Sozinho O Reinaldo está fora de marcação Sendo que o Reinaldo teria que marcar O Lucas Moura E o Galdino O Galdino é um escárnio Tu imagina pro Nata Fernandes Tu imagina pro Gustavo Nunes Até pro Alisson Eles sabem Que mesmo o Galdino sendo ruim Eles são reservas do Galdino Mas vamos falar sobre isso E o que o Grêmio precisa fazer Que eu acho que não vai fazer Pra tentar mudar Tudo de ruim que está acontecendo Porque só está acontecendo coisa ruim No Grêmio Nessa arrancada Aliás arrancada é vírgula Já são 15 jogos No Campeonato Brasileiro Vamos falar de tudo isso Depois da vinheta Nesse vídeo Eu quero falar da Zappay Vai aqui de cara Descrição do vídeo Clica no link Tu vai baixar gratuitamente O aplicativo da Zappay Porque muita gente questiona A situação de licenciamento 2024 Tu tem que pagar o teu licenciamento Porque senão tu vai ser parado no Ablitz Tu vai arrumar um problema pra ti E o licenciamento é uma cota única Mas com o cupom BAGÉ20 Dentro da Zappay Tu já consegue Uma possibilidade De parcelar Já vai parcelar em 12 vezes No teu cartão de crédito E ainda ganha 20% de desconto Nas taxas do teu cartão Então ó Descrição do vídeo Clica no link Baixa gratuitamente O aplicativo da Zappay E regulariza a situação do teu veículo Já deixa o like Te inscreve no canal Muito obrigado pelos números excepcionais Que vocês aí no outro lado da tela Nos deram novamente Mais uma jornada do BAGÉ ontem Eu vou botar na tela Enquanto eu falo aí Essa imagem Em que mostra o Lucas Moura Solito Só ele Deus E a bola Dentro da grande área do Grêmio O Reinaldo Ele não ajuda Quando tem a bola E ele prejudica muito Quando o adversário tem a bola Porque ele não consegue marcar Às vezes a gente tem que comemorar Que o Reinaldo Olha o Reinaldo Deu um grande passe Final do jogo Último lance do jogo É o Reinaldo dominando a bola Ele leva para a perna direita Claro o marcador inteligente O que que fez? Guardou a perna esquerda dele Vou marcar o lado esquerdo aqui Porque é o lado bom Aliás não sei se o Reinaldo tem lado bom Mas protegeu o chute Que seria mais forte com a perna esquerda E ele até consegue se livrar bem E chuta de perna direita E quase faz um gol do Grêmio A bola acaba indo para fora E ali seria a chance do empate do Grêmio Mas são raros os momentos Em que a gente consegue Enxergar alguma coisa positiva no Reinaldo Mas será que não estão vendo isso? Ah não Bagé Mas é que não tem outro lateral esquerdo Ué, mas por que que não tem outro lateral esquerdo Se nós tínhamos o Cuiabano? E eu sei que muitos de vocês Neste momento vão ali no comentário Diz assim Bagé é viúva do Cuiabano Não tem problema Só que o Cuiabano E outro Cuiabano Vivia machucado aqui Nunca mais se machucou no Botafogo Mas vamos para o São Paulo Ontem jogou como titular E entortou O nosso sistema defensivo O Ferreira Lembra do Ferreirinha? Que aqui vivia machucado Lá no São Paulo é titular E não se machuca E corre E se dedica E cansa E marca Por que que aqui não conseguia fazer isso? O Grêmio tem um grande problema hoje Chamado comissão técnica Mas vocês não estão preparados Para essa conversa, né? Porque eu sou acusado de ser colorado Secador Persegui o Renato Só porque eu enxergo falhas no Renato Que muitos dos senhores Do outro lado da tela não enxergam O Grêmio precisa mudar Porque se o Grêmio não mudar Não tem como imaginar Que algo vai ser feito diferente O Grêmio está sendo rebaixado Ah, eu estou falando só de um parça que é o Reinaldo A gente tem que falar do Galdino O Galdino Deve ser brincadeira Quando alguém do Grêmio ligou Para o presidente da Tombense Para dizer que além de comprar o Galdino Ia dar três anos de contrato Para o Galdino O Galdino Ah, não, mas o Galdino é bom de marcação Não é Ah, não, mas é que o Galdino Ele segura a bola Não segura Ah, não, aqui Eu tenho um número aqui Deixa eu até pegar aqui Para dividir esse número com vocês Para que vocês tenham a noção Do tamanho do problema Que foi representado pelo Galdino Ontem Dentro de campo Olha aqui Eu vou separar aqui os números Que foi o Cristiano de Oliveira O Cristiano Oliveira Que colocou aqui É um scout do Everton Galdino Ele teve 18 toques na bola Passe certos Desses 18 toques Ele teve duelos pelo chão ganhos Ele teve quatro duelos Ele não conseguiu vencer nenhum duelo Duelos pelo alto Teve três Ele não conseguiu acertar nenhum Perda da posse da bola Em sete vezes ao longo do jogo Enquanto ele teve em campo Em sete vezes ele perdeu a bola Chutes travados Um Dribos sofridos Um Interceptações Ele não teve nenhuma Então cai por terra aquela coisa De que ele é o cara que entra para a recomposição Ele não consegue marcar ninguém Ah, não, mas ele tem um chute muito bom de perna esquerda Ele foi cobrar uma falta Colocou a bola na região metropolitana de São Paulo Eu estou pegando só o exemplo de dois parças Que a gente não sabe o que vai acontecer na próxima rodada Contra o Vitória domingo 11 da manhã em Caxias Mas a gente sabe que o O Reinaldo vai se titular Tem o Zé Guilherme que está jogando muito no Sub-20 Que o Renato já conhece Inclusive o Renato o levou para o profissional Por que não dá oportunidade? Verdade Ah não, mas o Alexandre Mendes, o Gabeira Ele disse na entrevista coletiva Aliás, disse tanta coisa atrapalhada Mas entre as coisas que ele falou na entrevista coletiva Ele destacou que o Galdino Ele está ali porque ele é o único cara que pode jogar por dentro Não é verdade, inclusive Se prestarem atenção na forma Que já jogou na categoria de base o Natan Fernandes O Natan Fernandes resolve mais coisas do que o próprio Galdino Galdino e Reinaldo são dois dos problemas do Grêmio atuais Além da comissão técnica Mas eu vou ser chamado de colorado Por ousar pedir a saída do Renato Se inscreve no canal, dá o teu like Aperta o sininho para receber as notificações Porque eu volto a qualquer momento Com mais informações do Grêmio Legal Até daqui a pouco Até daqui a pouco, Bagé Aliás, o conteúdo passou de 20 mil visualizações Parabéns Portanto aí, o nosso querido Alex Bagé Falando do Grêmio Porto, o Alegrense Vamos falar um pouquinho de São Paulo já, já? Vamos! O Tricolor jogou É, o São Paulo jogou Local Web Líder em hospedagens e serviços da internet Já pensou se a Débora Cicco bate na sua porta E você não atende? Olha lá, o cara está ouvindo música E ela bate Olha lá, a Débora Cicco batendo na porta do cara E ele não atendendo Porque está ouvindo música alta Olha lá O mundo virtual também é assim Você perde grandes oportunidades Quando sua empresa não está conectada Venha para a Local Web Muito bem, vamos falar de São Paulo? Pois é, o Tricolor, claro, está aprontando aí reforços A pedidos do treinador Zubeu Dia, né? O canal do Juba traz mais informações de Galá Juba Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba O Zubeu Dia bateu o martelo e pediu reforço no São Paulo E o São Paulo saiu às compras E é sobre isso que nós vamos discutir aqui hoje Vou falar do Marco Antônio, volante, meia, de ligação Que joga na Lásio E o São Paulo estaria dando um chapéu no Flamengo Quero te explicar toda essa história aí E vai ser muito top Vem comigo, vou te falar também sobre o Eric Lateral esquerdo que surgiu aí o interesse do São Paulo de última hora Desde o ano passado Mas o São Paulo volta a falar com o Eric Então vai ser muito top Além disso, depois da contusão do Alisson O São Paulo está buscando também por o volante Além do menino Thiago Mendes Além do menino Marco Antônio ali E nós temos uma possibilidade remota Mas do Arthur também pintar no São Paulo Aquele Arthur Grêmio, Barcelona, Juventus Acho que Liverpool também gigantesco Vem comigo, eu quero te atualizar de tudo que está rolando no São Paulo Tudo atualizadinho aqui, certinho Deixa um like para dar a moral do vídeo então E se inscreva também aqui no canal Se é muito bem-vindo, muito bem-vinda Mas se inscreve aí, poxa vida Mas deixa o like também que você me dá essa força também Vou pedir duas vezes, vou pedir três É boa, Juba Quero te lembrar também que você veio daquele oferecimento de 1xbet Que é uma casa de bookmaker top E você consegue dar palpites de futebol E de basquete também, se você quiser Mas olha só Tem no primeiro comentário fixado o meu link Que é um bônus de boas-vindas Se cadastrando por ali que você ganha Então você fala assim, Juba vai me cadastrar pelo seu link No seu primeiro depósito o valor dobrado Depois tu dá 100, vira 200 200 vira 400 E assim vai até os 3 mil reais E o que que tem hoje aí? Vamos dar essa olhada aqui que tem hoje Olha lá Copa Sul-Americana O Palestino contra o Cuiabá E tem também o Serro Portenho com o Atlético Paranaense O Cuiabá é a sensação aqui do Brasil Em ascensão, tá ganhando todas Tem o Palestino paga 2,94 a vitória do Palestino E 2,52 a do Cuiabá O Cuiabá favorito mesmo fora de casa Olha que top Tá tudo no primeiro comentário fixado Beleza meu povo? Valeu Xbet, tamo junto Galera, é o seguinte O Zubeldia depois de perder o Diego Costa Perder o Alisson O Wellington que assinou o pré-contrato E já está dando tchau pro São Paulo O Juan tem também uma renovação de contrato complicada Não ter renovado com o São Paulo E também já apareceu o time de fora Pro Juan ir jogar A verdade é que o São Paulo não fez as contratações Pro Zubeldia E o Zubeldia até então Tá de boa Não, tô de boa Aqui o elenco é muito forte Coisa e tal O Zubeldia depois do jogo contra o Grêmio Ele chutou o balde E falou Precisa de reforço Se não reforçar Não vamos ganhar nada Ele meteu essa aí mesmo Então assim Você fala Mas o Zubeldia quer ir embora do São Paulo Tá forçando uma saída Não, claro que não Acabou de recusar a proposta da seleção do Equador Então é um cara identificado com o São Paulo Com a torcida Aliás, a torcida ama o Zubeldia E tem que amar mesmo Porque o cara é Ele 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 É raça dentro do campo, né Ele mete o pé no microfone Ontem o André Silva perdeu um gol feito ali Que era pra ter tocado pro Ferreirinha O Zubeldia quando acaba o jogo Ele sai comemorando Tira saco da cara do juiz Comemora na cara do juiz E vai pro André Silva Dá um agarrão no cara ali Abraça o cara pra dar moral Depois abraçou o elenco inteiro Mas o Zubeldia com o elenco Ele realmente hoje Ele está unido E a torcida sente isso, né Os resultados estão vindo dentro do campo Estamos ganhando Ontem o São Paulo apagou no segundo tempo Mas ganhou o jogo E acho que é isso que importa E o Zubeldia Eu me sinto representado por ele Quando ele está lá Quando ele dá coletivo Eu gosto Então quando o cara desse pede reforço A diretoria tem que parar e ouvir E a diretoria no afã de respeitar o Zubeldia Ela foi atrás Do Eric Lateral formado na equipe de base do Inter Que hoje joga no Hawaim E ele teve já a sondagem do São Paulo Ano passado E teve também o Botafogo Entrando em contato com ele Só que o São Paulo Agora que não fechou ainda com o Alexandro O São Paulo que tem o Wellington Já com pré-contrato com outro time Mesmo fechando com o Alexandro O São Paulo entende que precisa de mais um lateral E é nesse fator que o São Paulo vai tentar Trazer o Eric lateral do Hawaim Valor de mercado não é tão simples assim Ele tem uma multa ali de 4 milhões de euros Mas essa multa é totalmente conversada Negociada Tem negociações que são feitas no futebol O São Paulo olha para o jogador com bons olhos Ele tem 24 anos E é um jogador que chegaria no São Paulo Por ir a camisa para jogar Foi campeão várias vezes no Hawaim já Dois títulos em sete dias ele teve Em uma época que ele ganhou E o Wellington é um jogador que Saindo do São Paulo Vai deixar nenhuma saudade Porque é um jogador que nunca produziu quase nada Ele é um jogador que corre Ele corre Fica correndo por ali Se o Zubodia posicionar bem O Wellington vai bem Se o Zubodia não posicionar bem Ele não produz nada Então muito legal Pensar que o São Paulo já está se movimentando Para ter alguém além do Alexandro O Alexandro não está fechado Mas fechando com o São Paulo O São Paulo precisa de mais um Uma vez que o Patrick Lanza Não está ainda pronto Não se mostra pronto E o Zubodia está trocando O pneu com o carro andando Chegou no São Paulo Já com a turbulência De substituir o Carpini Brasileirão rolando Copa do Brasil Libertadores Ele precisa ganhar Então não tem respiro Não tem folga E ele é um cara Que não entrega os pontos Ele reclamou também De zagueiro Precisa de zagueiro Depois da venda Do Diego Costa Também incomoda Você pensa que tem o Sabino E o técnico fala Que é preciso de zagueiro Que vendeu o Diego Costa Então para que tem o Sabino lá Mas eu quero falar de volante Agora vira essa chavinha No seu coração Vamos falar de volante O Alisson É Uma tristeza profunda Ver o Alisson Machucado Da maneira que se machucou Se fosse uma contusão De um mês Ah paciência Tudo bem Ele descansa Vamos para cima Agora perder o ano O cara que estava voando E o Alisson Já tem assim Aquele histórico De De Se abalar muito Eu vou chamar assim Você sabe que não é só se abalar O caso dele é mais sério Mas eu vou minimizar aqui Vou chamar de se abalar muito Até para poupar Não tenho que entrar nesse assunto Aí não quero Não vou Mas assim É um cara que o São Paulo Tem que dar muito carinho Para ele agora E o elenco também Todo mundo Todo torcedor Alisson Sinta-se abraçado Estamos te esperando Meu bom Volte Volte voando Que você merece Na melhor fase da sua vida Você se machucou Mas você se machucou Num time que você tem carinho Tá Você se machucou Num time que vai cuidar de você Então fique em paz Aproveite esse período Para assistir Netflix Para assistir o Ah mas assista os programas Veja séries Descanse Volte voando Que você é o cara Tá bom E ó O São Paulo Vai acelerar agora O processo com o Thiago Mendes Vai ter mais uma proposta Agora Pelo Thiago Mendes E o Thiago Mendes Ele deve fechar com o São Paulo Essa semana aqui ainda Hoje já é quinta-feira Então vai Essa semana Daqui sete dias Entenda Daqui sete dias Em cinco Seis Sete dias Pesa que o São Paulo Já deve anunciar Thiago Mendes Como jogador do Tricolor O que antes era um problema Mas vai jogar onde Thiago Mendes Hoje estão sobrando vagas No meio campo Mas Não para por aí não O São Paulo também Sondou o Arthur Teve uma conversa Com o representante do Arthur O volante Das multidões O monstro Sagrado Que jogou no Grêmio Depois Juventus Liverpool É um cara gigante Liverpool Barcelona Não lembro se Liverpool Jogou também Não lembro Mas ele é um cara da Europa Ele é um cara que chegando no São Paulo Hoje ele teve uma má fase na Europa E essa má fase fez ele ficar Pulando de time em time E acabou que não deu certo Como jogador de Europa Você vê o Casemiro O Anderson Ex-Gremio Que jogou no Manchester Isso Mais um monte Quinhentos outros caras aí O menino que o Palmeiras comprou agora Esse Felipe Anderson Deu certo na Europa O São Paulo não conseguiu É o São Paulo O Arthur não conseguiu dar certo na Europa Então o São Paulo trazendo ele Não pode pagar assim aquela fortuna Mas seria um jogador classe A Que teria que recuperar o seu futebol Aqui no Tricolor Muito top Mas o que o São Paulo fez Foi Sondar O Marcos Antônio Olha aqui O Marcos Antônio Ele está com 24 anos hoje Ele teve uma equipe de base do Atlético do Paraná Jogou no Shakta Ele foi direto pro futebol da Europa depois E hoje ele joga no... Na Lazio também A Lazio que vendeu o Felipe Anderson Agora aí pro Palmeiras Ou numa negociação O Palmeiras fechou com o Felipe Anderson E agora o São Paulo olha pro Marcos Antônio O que eu tenho de notícia aqui é o seguinte Deixa eu mostrar Até vou mostrar a notícia pra vocês Porque essa notícia aqui é interessante E vale a pena eu trazer aqui a fonte Pra vocês não falarem Tirou da cabeça Tricolor pode dar o chapéu no Flamengo O Flamengo tem interesse no Marcos Antônio Segundo a informação divulgada pelo jornalista Júlio Miguel Neto São Paulo e Botafogo entraram em contato com a Lazio da Itália Para sondar o meia brasileiro Marcos Antônio Vale lembrar que o atleta está em conversas com o Flamengo O que me pega aqui Que me fez até trazer esse vídeo pra vocês É que primeiro O Marcos Antônio tem um valor de mercado de 4 milhões de dólares De euros Então 4 vezes 5 Vai dar os 20 Só pra vocês terem uma ideia Vale muito ser vivo Pagou a fatura Faturou o vale bônus em tudo Vale 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 tudo Vale tudo Vale tudo Vale pro seu bem estar Vale pra viajar Vale Vale pro seu par Vale muita marca pra arrasar E até pizza pro jantar Vale muito ser vivo Al Rilau está pedindo 7 milhões pro São Paulo pelo Thiago Mendes 7 meses de contrato Então pensa no Marcos Antônio 4 milhões É até pouco 20 milhões São Paulo pagou isso pelo André Silva Que era pra ser banco Então pensa no Marcos Antônio Que o Flamengo quer Flamengo que compra uns caras aí muito bons de bola Flamengo já tem ali o Pulgar Ele tem o O O Dela Cruz Ele tem a Rascaeta Ele tem um monte de jogador Tem o Gerson Então pensar no Marcos Antônio Pra Pano de grana Ou vai pro Flamengo lá Vai ganhar um pouquinho mais Vai ganhar um pouquinho mais que no São Paulo Agora O São Paulo Se chegar pra ele falar Você vem aqui pra ser titular Eu acho que a conversa é outra Então o São Paulo Tentando recuperar Essa posição que perdeu Com as contusões de Pablo Maia E também do Alisson Tem uma Uma barganha melhor Tem uma argumentação melhor E um atrativo a mais Pra poder trazer um jogador desse porte aí Pro Tricolor E o Flamengo realmente ficar Aqui a Vernavios O Marcos Antônio tem contrato Com a Lázio ainda O contrato dele não acabou Então teria que realmente comprar Ou a Lázio concordar Numa negociação Em algo desse Nesse sentido aí Mas gente Vamos lembrar Que o São Paulo então tem O Marcos Antônio no radar Também tem o Arthur Ex-Barcelona No radar Que são jogadores Que vêm pra ser titulares Do time do Tricolor Não é pra pensar agora No Iagson Mendes No Lisiero Temos que pensar num cara Que vem pra substituir de verdade O Pablo Maia e o Alisson Eu considero o Luiz Gustavo Um baita nome Adoro inclusive Só que eu entendo Que tem gente que prefere Não Falar que ele é mais velho A carga de jogos é pesada Tudo bem Mas eu acho que o Luiz Gustavo Já é um substituto direto Pra tanto o Pablo Maia Quanto o Alisson Até melhor do que o Pablo Maia Que o Alisson Mas hoje realmente Pablo Maia e Alisson Fazem muita falta E enquanto lateral esquerdo Esse Eric Eu também estou bastante atento A essa contratação Mas junto com o Alexandro O Alexandro A última informação que eu tive É que ele também Está sim Já está em São Paulo Pra umas questões pessoais Está vendo coisa de apartamento E aí é algo que você fala assim Está em São Paulo Não quer dizer muito Que ele vai fechar com o São Paulo agora Mas o que eu tenho É que o São Paulo Fez sim a proposta Para o Alexandro Porto Que era um dos destinos Que estaria atrapalhando o São Paulo Não fecha com o Alexandro O Porto tem o Endel O Porto do Vilas Boas lá Tem o Endel já E está meio quebrado de grana Então o Porto Não tem o interesse No atleta Alexandro Até porque lá no Porto Eles por serem em Europa O Porto é muito comum Vir aqui no Brasil Buscar o Casemiro Vir aqui no Brasil Buscar o Luiz Fabiano Vir aqui no Brasil Buscar o Casemiro O Luiz Fabiano Teve mais caras Que eles vieram buscar Eles compram aqui Militão Pra revender lá Então o cara tem que ter A idade menos avançada A idade mais nova E o Alexandro Ele tem 33 anos Então não é um cara Pro Porto É um cara que você me fala assim Vai pra Arábia Eu até acredito Apesar que o futebol arábia agora Conta com muita grana Conta com muito investimento Eles também não estão comprando Jogadores em fim de carreira Então se pensar na China Também não Não está comprando mais Estados Unidos Seria um destino perfeito Para o Alexandro Se alguém me dissesse Está entre São Paulo E Estados Unidos Eu diria Caiu a casa Aí os Estados Unidos Vai levar o Alexandro sim Agora enquanto fica para Porto Fica para sei lá Galatasaray E São Paulo Eu acho que o São Paulo Está um passo a frente sim Se pensar aqui no Brasil Atlético Mineiro Daria mais dinheiro para ele Flamengo Daria mais dinheiro para ele Palmeiras Também Só que assim Palmeiras tem o Ayrton Lucas O Flamengo tem o Perdão Palmeiras tem o Pickers Flamengo tem o Ayrton Lucas E até o Vinha Que comprou Não jogou ainda O Atlético Mineiro Sim Está precisando de lateral Eles tem o Guilherme Arana Como titular Mas o Guilherme Arana Numa contusão Ou em qualquer situaçãozinha Seleção Ele perde E fica com o Gustavo Scarpe Improvisado Só que Para ter um cara do Porto Do Alexandro Que vai ganhar quase um milhão por mês Se não for um milhão por mês Para ser reserva do Arana Não tem lógica Então sim Aqui no Brasil O grande destino Mais Certo Do Alexandro É o São Paulo Futebol Clube E é para cá Que ele vai vir Eu tenho quase certeza disso E o São Paulo Vira uma seleção Trazendo o Alexandro Contratando um volante Desse nível Do Marcos Antônio Que o Flamengo quer Conheço pouco Mas o Flamengo Querer Já é um sinal De que o cara bate bola O Arthur Para mim é cereja do bolo Melhor ainda Mas o Arthur É um pouco mais difícil também Mas gente O São Paulo vai trazer novidades Porque o Zubodia Está pedindo agora É ou não é? O vídeo de hoje foi esse Espero muito Que você tenha gostado E se gostou Deixa esse like Tamo junto Abraço meus amigos Até a próxima Valeu Valeu Juba Qual desses alimentos É o melhor Para aumentar a potência Dos homens De mais de 50 anos Na hora do Vuk Vuk Amendoim Pepino Ou quem sabe O azulzinho Bom Se eu te falasse Que absolutamente Nenhum desses alimentos Tem o potencial De te deixar mais duro Muito menos esse outro Na verdade Esses alimentos Podem te deixar Mais mole ainda Isso porque Eles estão carregados De um parasita tóxico Esse parasita É o verdadeiro Responsável Pela sua falta De masculinidade E por toda a vergonha Que você passa Na hora do sexo E de acordo Com as minhas pesquisas Existe apenas Uma forma De você conseguir Deixar sua ferramenta Dura que nem pedra Durando horas E levando qualquer mulher A um prazer intenso Sem ter que tomar Nenhuma pílula química 30 minutos Antes do Vuk Vuk Isso se baseia Em um truque caseiro Que pode ser feito Em apenas 30 segundos Sem sair de casa Usando uma semente Proibida Que foi comprovada Como 6 vezes Mais potente Do que as pílulas azuis Tadalas E Melzinhos Juntos E vários atores De filmes adultos Estão usando Esse truque Antes de gravar E só assim Eles conseguem ficar Como uma barra de ferro Dura Potente E que dura por horas Para gravar seus vídeos E eu Doutora Mariana Fonseca Criadora desse truque Gravei um vídeo gratuito E sem anúncios Para te mostrar Exatamente Como fazer esse truque Natural Sem sair de casa Caso você queira Ver o vídeo completo E aprender esse truque Clique em saiba mais Muito bem Estou chegando aqui Agora com o Eduardo Araújo Futebol Futebol Gol Fute Se liguem no vídeo de hoje As principais notícias Do futebol Já vai deixando aquele like Fora lá Gabigol ganhou mais de um capítulo Nessa terça-feira A corte arbitral do esporte O CAS Anulou o processo do atacante Por falha na intimação Da União Federal Fazendo com que o jogamento Precise ser totalmente reiniciado Então o efeito suspensivo De Gabigol Cai por terra E agora ele volta A ficar suspenso Até 2025 E galera Tá fora de novo Do Flamengo Gabigol E o Real Madrid Ainda não parou De contratar no mercado E dessa vez Vai atrás de Arnold do Liverpool Lateral direito Vem jogando muita bola Pela equipe do Liverpool E agora É pretendido pelo Real Lógico Carvajal Deve sair da equipe Como já vem sido comentado Fica mais uma temporada Então o Real Já vem Indo atrás De um novo lateral Para o time E não para Por aí Agora eles querem Também o Wirtz Grande destaque O alemão Da equipe do Bayern Leverkusen Fez uma excelente temporada Jogou também Pela seleção da Alemanha Com diversos golaços E além de Wirtz Eles querem Nada mais Nada menos Que Rodri Do Manchester City Galera Também Rodri que é candidato A bola de ouro Esse ano Pode ser que Assete com o Real também Que time vai ficar O Real Madrid Para a próxima temporada Segundo o Jornal Espanhol Esporte Vitor Roque Recebeu uma proposta De um clube Árbio não divulgado Após aí Vários comentários De que O novo técnico Não quer contar Com ele no elenco E poderia ser Emprestado Ou até vendido Então Vitor Roque Passa então A negociar Com vários clubes Já teve interesse Do Porto E agora Um clube Árbio fez uma proposta Milionária Que não foi divulgado Pelo jornal E pode balançar Vitor Roque Mas eu acho que não deve Sair para ir para a Arábia Muito bem Golfoot com os destaques Internacionais Hélio Claudino Pois é Hélio Aqui para encerrar O boletim da bola Quantos campeonatos Vão ficar juntos Aí hein Hélio Pois é O negócio é o seguinte Começa Daqui a alguns dias A outra etapa Da Libertadores da América E naturalmente As equipes grandes De São Paulo E também do Brasil Estarão participando Ainda no sorteio De hoje Marcou Imagine você Marcou o clássico Flamengo e Palmeiras Que vai ser realmente Um jogo de arrepiar E o outro Marcando o jogo Do São Paulo Nacional De Montevidéu Aliás Do Uruguai Então o que que vai acontecer O campeonato brasileiro Está entrando já Do segundo turno Apesar que não tem Primeiro e segundo turno Mas Habitua os torcedores A dizer que O campeão do primeiro turno Pode ser o campeão geral Do campeonato brasileiro Então Estamos na décima sétima rodada E o campeonato Está pegando fogo Por quê? Porque Não tem ainda Um time disparado Na frente Na tabela de classificação Você viu Ano passado O Botafogo Chegou a ter Mais de dez pontos De vantagem Na classificação geral E acabou ficando E acabou ficando lá embaixo Depois Daquela queda Vertiginosa Que aconteceu Na equipe do Rio de Janeiro O mesmo Botafogo Que ainda Na noite de quarta-feira Conseguiu uma vitória Contra o Palmeiras Jogando No Niu do Santos Pelo placar De um a zero Sem contestação Porque na verdade O Botafogo Foi mais time Durante todo o período Do que o Palmeiras E o Palmeiras Só acordou Na etapa complementar Depois das alterações Então Ninguém vai abandonar O campeonato brasileiro Porque até o quarto lugar Ou até o sexto Dependendo Tudo da Libertadores Da América Tem classificação De times no Brasil Então Não há abandono Não haverá abandono De maneira nenhuma Porque O Botafogo Quer ser campeão Flamengo Quer ser campeão São Paulo Quer ser campeão Palmeiras Quer ser campeão E todo mundo Fugindo É da última posição Quando chega Lá embaixo Na zona De rebaixamento Tem os grandes Que estão disputando Para poder sair dali Dentre os quais O Grêmio de Porto Alegre O Fluminense E o Corinthians Então Realmente É uma luta Titânica Para poder se livrar Da zona De rebaixamento E a outra luta É para poder Ficar entre os Quatro ou seis Na classificação Geral Do campeonato Brasileiro Vamos ver O que vamos ter Nesse final de semana É mais uma rodada Que começa Mais jogos Importantes Que estarão em ação E clubes importantes Que estão Nessa luta Buscando sempre Uma posição melhor Na tabela de classificação E contratando também Contratou Corílias Contratou A equipe Do Palmeiras Contratou Atlético Mineiro Contratou O Grêmio de Porto Alegre O Internacional E também O Cruzeiro de Belo Horizonte Abriu a janela Todo mundo Correndo Para reforçar Porque ninguém É bobo De ficar Deixando Para o último instante Para poder Começar A somar Pontos Vamos ver Então teremos Aqui mais alguns dias A Copa do Brasil A Libertadores da América A Sul E a sequência Do Campeonato Brasileiro Viu Jarvis Muito bem E lembrando que Os principais jogos Os principais jogos Da temporada Claro Com cobertura Do app Da Rádio Futebol O aplicativo Do Brasil O Azul Um áudio Aqui Numa conversa Eu e o Hélio Faz parte Faz parte Bem Boletim da Bola Volta amanhã A partir das 18 horas Com mais informações Esportivas Para você que navega Aqui No app Da Rádio Futebol As emissoras Que integram A nossa rede E FPI São 1890 Agora Vão para a programação Normal E nós continuamos aqui Com mais informações Da programação 24 horas Porque você sabe O Campeonato Brasileiro É Betano Brasileirão Agora É Brasileirão Betano Abra sua conta Na Betano E receba até Mil reais Em bônus